A população do DF passou de 2 milhões e meio de pessoas, um aumento de 25% nos últimos 10 anos. Brasília já é a quarta capital mais populosa. Magnolia trocou o Piauí pelo Distrito Federal há 5 anos. Para nós criar nossos filhos aqui, fica melhor para nós. A dona de casa e a família fazem parte do novo Distrito Federal, divulgado hoje pelo IBGE. Em 10 anos, o DF deixou de ser a unidade da federação menos populosa do Centro-Oeste e agora tem mais habitantes que o Mato Grosso do Sul, 70 vezes maior em extensão territorial. Nós temos uma população de 2 milhões, 562 mil, 963 pessoas, que houve na década um aumento de 24,95%. Foi a quarta unidade da federação que mais cresceu. Mais que o dobro da média nacional, que foi de 12%. Goiás cresceu 20%. Em relação às capitais, Brasília é a quarta mais populosa, atrás apenas de São Paulo, Rio e Salvador. As mulheres continuam sendo maioria, são 100 para cada 91 homens. Apesar do aumento no número de habitantes, o Censo 2010 mostra que houve uma redução do ritmo de crescimento populacional no DF se comparado à década anterior. A explicação, as mulheres que vivem aqui têm engravidado menos e o fluxo migratório no Brasil diminuiu. Com isso, a média de moradores por domicílio diminuiu, uma tendência que deve se firmar nas próximas décadas. Chegaremos a um máximo populacional por volta de 2045 e a partir daí também começaremos a diminuir o tamanho da nossa população. Na década, o Brasil cresceu 12%, média nacional. Águas Lindas cresceu 51% e tem agora 160 mil habitantes. Valparaíso cresceu 40%. O Novo Gama cresceu 27% e chegou a 95 mil habitantes.